Hoje, você verá a história de uma mulher que tinha tudo o que sempre sonhou. Um marido amoroso, uma família unida, um trabalho gratificante. Mas em uma viagem a trabalho, ela jogou tudo fora por uma aventura com um colega de trabalho. Agora, ela vive atormentada pela culpa e pelo medo de perder o homem que ama. Esta é a história de Susan, uma mulher que traiu seu marido e se arrependeu amargamente. Não posso acreditar que eu, de todas as pessoas, estaria escrevendo isso, mas aqui estou eu. Por questões de confidencialidade, vou falar em generalidades e usar nomes fictícios para este post. Vou chamar meu marido de William e me referir a mim mesma como Susan. Meu marido e eu estamos na casa dos 20 anos e somos casados há mais de dois anos. Nos conhecemos por acaso em público, começamos a conversar, trocamos números e o resto, como dizem, é história. Foi um caso de amor à primeira vista. Pelo menos foi para mim. Namoramos por seis meses e depois moramos juntos por um ano antes de nos casarmos por insistência dos meus pais. Tivemos um casamento grande. Eles pagaram por tudo, exceto pelo bar e pela nossa lua de mel, que os pais dele pagaram. Meus pais amam William, e os pais dele me amam. Nosso casamento tem sido maravilhoso, e eu não mudaria nada. William me trata como uma rainha, e eu o trato como um rei. Nós fazemos isso naturalmente para expressar nosso amor. Agora, ouvindo isso, você pode perguntar qual é o problema então moça? O problema é que eu traí o William com um colega de trabalho há dois meses, e agora estou sobrecarregada de culpa. Agora, toda vez que William faz algo gentil por mim, eu desmorono por dentro. Eu me sinto tão horrível e indigna de tentar compensar minha traição. Tenho sido especialmente atenciosa com ele desde que voltei da viagem. Somos naturalmente muito afetuosos um com o outro, mas agora estou indo além disso. Meu pai frequentemente brinca conosco, dizendo que deveríamos arrumar um quarto, já que estamos sempre envolvidos em algum tipo de demonstração pública de afeto. Como eu disse no início, não vou entrar em detalhes, mas preciso revisar como as coisas se desenvolveram com meu colega de trabalho e espero que alguém possa me ajudar. Fui escolhida para fazer parte de uma equipe de projeto especial para a empresa em que trabalho. Esse programa era uma iniciativa-chave para a empresa e muito importante para nossos acionistas. Trabalhar no projeto foi muito gratificante para mim, pois foi um grande desafio. No entanto, foi muito desgastante e extremamente estressante. Tanto que uma das mulheres de nossa equipe teve um colapso nervoso. Trabalhamos principalmente no projeto remotamente, mas nos encontramos como equipe três vezes durante o processo. Aproximando-se do final do projeto, algo deu errado na parte em que eu estava trabalhando. Isso exigiu que eu fosse a um dos escritórios regionais por uma semana para resolver o problema. Originalmente, três de nós iríamos, mas, no último minuto, a mulher que mencionei, que teve o colapso nervoso, teve que desistir por razões óbvias. Isso me deixou e outro colega, a quem chamarei de Steve, para resolver o problema e concluir o projeto a tempo. Estávamos com prazo e trabalhamos sem parar das sete horas às mais de vinte e duas horas nas duas primeiras noites, passando cada minuto acordado juntos. Trabalhávamos no escritório e pedíamos comida para almoço e jantar. Eu estava completamente estressada e também sentia como se estivesse à beira de um colapso nervoso. Felizmente, até às dezesseis horas de quarta-feira, resolvemos o problema. Para comemorar, fomos a um bom restaurante e bebemos demais. Depois que voltamos para o hotel, uma coisa levou a outra e eu traí meu marido. Foi um ato espontâneo e equivocado. Inicialmente, não senti nada de negativo a respeito, pois de alguma forma racionalizei que merecíamos depois de trabalhar tanto para isso. Na noite seguinte, Steve e eu repetimos o que tínhamos feito na noite anterior depois de estarmos juntos na quinta-feira. A realidade do que tínhamos feito me atingiu primeiro, depois a Steve, e rapidamente nos arrependemos de nossas ações. Steve sabia que eu era felizmente casada, e eu sabia que ele estava noivo. Decidimos naquele momento esquecer isso como se nunca tivesse acontecido. Nós também estávamos preocupados que, se essa informação vazasse dentro da nossa empresa, arruinaria nossas reputações e poderia colocar nossos empregos em risco, já que o caso aconteceu durante uma viagem de negócios paga pela empresa. Nos separamos naquela noite e concordamos em não falar ou nos comunicar novamente, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso não seria tão difícil, pois o projeto em que trabalhamos foi uma situação única, e vivemos em lados opostos do país. Então, as chances de nos cruzarmos novamente eram baixas. Terminamos as coisas naquela noite, e eu coloquei tudo para trás. Ou pelo menos eu pensei. Voando para casa, me senti bem. Inicialmente, mas depois comecei a sentir um aperto no estômago quando pensei em cumprimentar o William no aeroporto. Segurei as emoções até chegar à zona de embarque e o vi lá me esperando com um grande sorriso no rosto. Quando o vi, eu comecei a chorar e o abracei e beijei repetidamente, segurando-o como se minha vida dependesse disso. Estávamos em um abraço por tanto tempo que um policial do aeroporto veio e bateu no vidro, indicando para nos movermos e liberarmos a pista de embarque. William me perguntou o que estava errado, e eu disse a ele que estava sob tanto estresse e senti tanta saudade dele que simplesmente desabei quando o vi. Ele aceitou isso, e naquela noite compartilhamos uma noite linda de paixão. Desde que cheguei em casa daquela viagem, tenho cuidado muito bem dele. Ele está gostando e merece toda a atenção especial que estou dando a ele. Mas estou morrendo por dentro. Minha mente está sendo corroída pela culpa. E está piorando a cada dia. Tenho dificuldade para dormir e comer, e como resultado, meu trabalho está sofrendo por causa disso. Tudo o que quero fazer é estar perto do meu marido e mostrar a ele o quanto amo. Até tive pesadelos recorrentes dele descobrindo e me deixando. Na semana passada, tomamos a decisão de tentar engravidar, e isso me deixou ainda mais emocional contudo. Fico pensando na minha cabeça que não mereço ele ou que ele merece alguém melhor. Não acho que consigo sobreviver assim por mais uma semana. Está me consumindo ao ponto de eu não conseguir funcionar normalmente. Ninguém sabe sobre o caso, exceto eu e Steve, embora isso torne minha situação ainda pior, pois não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. É por isso que estou aqui. Sinto que minha consciência interna está me dizendo para ser honesta e contar a William o que fiz. Mas tenho muito medo de perdê-lo. Eu sei que se eu contar, ele ficará arrasado e nunca me verá da mesma forma novamente. No entanto, sinto que eventualmente ele me perdoaria, pois me ama muito e é naturalmente um homem muito gentil e carinhoso. Isso me traz a minha pergunta. Devo contar ao meu marido sobre esse caso sem sentido que tive há dois meses? Ou devo permanecer em silêncio e continuar a compensar de outras maneiras? Gostaria muito de ouvir de aqueles de vocês que traíram e como lidaram com as coisas. Não se segurem, por favor. Gostaria de ouvir sobre os resultados bons e ruins. Obrigada. Seu post trouxe de volta muitas lembranças ruins para mim. Eu era você há 31 anos. Foi quando traí minha então esposa de 2 anos. Foi apenas um encontro estúpido de uma noite, e eu não planejava contar a ela, já que a mulher morava na costa oposta e eu nunca mais a veria. Bem, assim como você, fui dominado pela culpa e finalmente desabei e confessei a ela. Isso partiu o coração dela e mudou completamente a maneira como ela se sentia sobre mim. Ela tentou fazer o casamento funcionar, mas havia perdido toda a confiança e nunca me deixou tocá-la novamente. Nem mesmo para um abraço. Ela acabou pedindo o divórcio. Isso lançou minha vida em uma terrível espiral descendente que durou até 4 anos atrás, quando conheci a mulher que se tornaria minha quarta esposa pela primeira vez desde que minha primeira esposa me divorciou. Posso dizer honestamente que estou feliz e em paz comigo mesmo. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, não contaria a minha então esposa, pois ela era verdadeiramente minha alma gêmea. Se eu não tivesse contado a ela, estaríamos casados hoje e eu teria uma grande e linda família, como ela e o marido tem agora. Então, meu conselho para você é não contar ao seu marido e, em vez disso, seja a melhor esposa do mundo para ele. Você deveria contar a ele, mas esteja preparada para que seu relacionamento nunca mais seja o mesmo e possa acabar. Traí meu marido em 2002, assim como você, foi um caso tolo com um colega de trabalho. Meu marido ficou comigo, mas nunca confiou plenamente em mim novamente. E nossa vida amorosa se reduziu a uma liberação física ocasional de prazer, para ele. Ele ficou apenas pelos filhos, pois não suportava não vê-los todos os dias. Assim que nosso filho mais novo se formou no ensino médio, ele me apresentou os papéis do divórcio. Explicou que estava miserável por 12 anos e que não tinha mais utilidade para mim, agora que nossos filhos eram todos jovens adultos. Fui destruída por isso, pois coloquei todo o meu coração e alma no casamento e em satisfazer meu marido, mas não foi o suficiente para superar a dor que causei a ele. Acredito que vocês não tenham filhos juntos, então o risco de perdê-lo é muito alto. Então, novamente, meu conselho para você é contar a ele. Mas prepare-se para o pior. Criei esta conta apenas para responder a você anonimamente. Minha resposta será polêmica e vou receber muitas críticas por isso. Minha recomendação para você é não contar ao seu marido. Ler o seu post me fez chorar, pois trouxe muitas lembranças. Lembranças que, se descobertas, acabariam com meu relacionamento com meu marido e destruiriam meu relacionamento com meus filhos. Há 19 anos, traí meu então noivo com um vizinho no prédio onde morávamos. Esse vizinho trabalhava em casa, e eu estava desempregada na época. As coisas apenas aconteceram entre nós. O caso durou quase 3 meses, e praticamente estávamos juntos todos os dias úteis no apartamento dele. Eventualmente, recuperei o juízo e terminei com o cara. 4 meses depois, me casei com meu noivo. Hoje, somos o casal mais feliz do mundo e temos 3 lindos filhos que se parecem e agem exatamente como o pai deles. Eu, é claro, nunca tive nenhum contato adicional com o cara, e isso me destrói quando penso no que fiz e no que potencialmente coloquei em risco. No entanto, sou muito grata por nunca ter confessado. Meu marido é um homem forte e orgulhoso que nunca aceitaria a traição, mesmo que descobrisse hoje o que fiz todos esses anos atrás. Ele me deixaria na hora, sem fazer perguntas. Então, meu conselho para você é não contar a ele e, em vez disso, certificar-se de atender ou superar todas as expectativas dele de todas as maneiras possíveis. Como eu fiz e funcionou muito bem para mim. Atualização 1 Obrigada a todos pelos sinceros comentários. Li cada um deles e realmente agradeço por compartilharem suas histórias pessoais. Depois de muita reflexão e 3 sessões de aconselhamento com um ótimo terapeuta, tomei a decisão de contar ao meu marido. Vai ser difícil para mim e devastador para ele, mas tenho que me preparar para isso. Escrevi uma linha do tempo completa do caso, o que não foi difícil, já que foi apenas físico por menos de 24 horas e nunca foi emocional. Meu terapeuta também me forneceu uma série de artigos excelentes sobre como ajudar seu cônjuge a lidar com uma traição, especificamente o que não fazer. Estou preparada para ele querer ficar longe de mim por um tempo. Pelo que li, isso é perfeitamente natural, embora eu fique triste se ele escolher fazer isso. Como disse, meu marido é um homem amoroso e cuidadoso. Ele é muito generoso e protetor, então não acredito que reagirá dessa maneira à notícia. Pelo contrário, acho que ficará magoado e decepcionado com o que fiz. Estou preparada para quase tudo. Desejem-me sorte. Atualização 2 Oi, pessoal. Já faz um bom tempo desde a última vez que postei aqui. Muitos de vocês têm entrado em contato, pedindo uma atualização sobre minha situação. Eu realmente aprecio o interesse e a preocupação de vocês. Eu queria atualizar vocês antes, mas tive muito com que lidar e simplesmente não tive tempo ou energia para fazer isso. As coisas começaram a se acalmar para mim recentemente, então, aqui estou eu. Vou retomar de onde parei da última vez. Se vocês se lembram, eu estava prestes a confessar ao meu marido sobre o breve caso que tive com um colega de trabalho. Meu plano era falar com ele na manhã de sábado, e foi exatamente isso que fiz. Embora tivéssemos planos naquela tarde, eu me certifiquei especificamente de que estaríamos juntos naquela manhã para que eu pudesse contar a ele sem interrupções. Naquela manhã, estava nervosa e quase desisti. Olhando agora, eu gostaria de ter desistido. Preparei o café da manhã favorito do William, e depois de comermos, contei a ele sobre o caso. Ele apenas me olhou atentamente enquanto eu falava, sem dizer uma palavra. Quando terminei, ele simplesmente ficou me encarando como se estivesse olhando diretamente através de mim. Em seguida, se desculpou e foi para o escritório, fechando a porta. Fui até lá e tentei a maçaneta, mas ele a havia trancado. Falei com ele através da porta e novamente disse o quanto lamentava e o quanto amava. Então, disse a ele que estaria esperando na sala de estar quando estivesse pronto para conversar. Com base nos artigos que li, um dos conselhos para quem traiu é dar espaço suficiente para a parte prejudicada. Então, foi o que fiz. Depois de alguns minutos, achei que o ouvi conversando com alguém. Então, me aproximei da porta para ver se conseguia entender o que ele estava dizendo. Não consegui. Então, apenas voltei para a sala de estar. Logo depois, recebi uma ligação da minha mãe e deixei ir para a caixa postal, pois não tinha clima para falar com ela. Então, cerca de dez minutos depois, houve uma batida na porta. Quando olhei, vi meus pais lá fora. Abri a porta e estava prestes a pedir a eles que voltassem mais tarde, pois William e eu estávamos tendo uma conversa pessoal agora. Quando minha mãe disse que William ligou e contou tudo a eles, eu não podia acreditar e não sabia o que dizer. Meu pai perguntou se era verdade, e eu perguntei o que meu pai perguntou. Você teve um caso com um dos seus colegas de trabalho? Eu disse sim e comecei a chorar. Minha mãe perguntou como eu pude fazer uma coisa dessas? Antes que eu pudesse responder, William saiu do escritório e começou a conversar com meus pais, ignorando totalmente a minha presença e se referindo a mim na terceira pessoa. Ele pediu ao meu pai que por favor me levasse dali, pois ele não estava em uma boa condição mental. Eu continuei tentando falar com ele, mas ele continuava me ignorando, olhando apenas para eles como se eu fosse invisível, desesperada por sua atenção. Fui até ele e o abracei, apesar de ele não me afastar, ele não retribuiu o abraço. Depois de soltá-lo, ele voltou para o escritório e trancou a porta novamente. Meus pais começaram a me fazer perguntas sobre o caso, e eu fiquei chateada e corri para o quarto. Minha mãe me seguiu e conversamos por um tempo, depois ela me ajudou a arrumar algumas de minhas coisas antes de sair. Eu disse a William pela porta o quanto o amava e que ficaria longe até ele estar pronto para conversar. Eu disse que iria para a casa dos meus pais e ficaria lá pelo tempo que ele precisasse. Não ouvi mais nada dele pelo resto do dia. Tentei entrar em contato com ele várias vezes, mas ele não respondeu. No último texto que enviei, disse a ele que estava indo até lá, pois estava preocupada com ele. Ele respondeu e pediu que eu o deixasse em paz. Chorei o dia todo e me perguntava, como algo assim pôde acontecer? Quando levantei no domingo de manhã, meus pais estavam sentados à mesa tomando café com expressões tristes nos rostos. Pensei que estavam apenas chateados com o que eu tinha feito. Mas havia mais. Meu pai disse que William esteve lá mais cedo naquela manhã. Eu fiquei animada e perguntei se eles conversaram com ele. Meu pai disse não, não o vimos. Então perguntei como sabiam que ele estava lá. Meu pai disse, porque ele deixou seu carro na garagem com todas as suas coisas dentro. Eu simplesmente disse, o quê? E corri para a garagem, onde vi meu SUV estacionado e cheio até o topo de sacos de lixo. Ao ver aquilo, simplesmente desabei e caí no chão chorando, não podia acreditar no que estava acontecendo. Disse aos meus pais que precisava ir até minha casa falar com o William. Quando cheguei lá, ele estava em casa, mas não respondeu à porta. Tentei abrir as portas com as chaves, mas ele havia trancado o trinco interno e eu não conseguia entrar. Então, pensei em abrir a porta da garagem e entrar por lá. Mas quando verifiquei o aplicativo que uso para isso, William havia removido meus acessos. Pensei em entrar na garagem pelo teclado, mas ele havia mudado o código, então eu estava completamente excluída da minha própria casa. Como era cedo em uma manhã de domingo e eu não queria acordar os vizinhos, comecei a enviar mensagens para ele. No início, fui gentil, mas ele não respondeu. Então, enviei um texto dizendo que era minha casa também, e ele não podia simplesmente me trancar para fora. Ele me respondeu. Eu não podia acreditar que o homem gentil e cuidadoso que eu amava com todo o meu coração estava me tratando assim. Sim, eu merecia punição, mas não assim. No mínimo, eu esperava que ele fosse civilizado e não agisse como uma pessoa insana. Eventualmente, voltei para a casa dos meus pais, me tranquei no meu antigo quarto e chorei durante a maior parte do dia. Totalmente abalada pelas últimas 24 horas. Tentei entrar em contato com William o dia todo, mas ele não respondeu. Na segunda-feira de manhã, liguei para meu chefe e tirei três dias de folga para lidar com a situação. Fui até a casa na segunda-feira de manhã e consegui entrar. William não estava lá, e quando olhei em nosso quarto, vi que todas as suas roupas haviam desaparecido. Então fui até o escritório e lá vi algo que me destruiu completamente. Era a capa do nosso algum de casamento, ao lado do triturador. William havia retirado todas as fotos e as triturado. Eu não conseguia acreditar. Ao andar pela casa, percebi que todas as fotos de nós dois tinham desaparecido. Procurando mais, encontrei todas as molduras vazias e percebi que ele também as triturou. Eu estava tão despedaçada que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Liguei para o escritório de William e falei com a recepcionista. Perguntei se poderia falar com ele, e ela me disse que ele estaria fora do escritório pelo resto da semana. Ela disse que ele tinha tirado a semana de folga. Então liguei para minha sogra. Ela atendeu e disse que William contou tudo a ela e ao meu sogro. Perguntei se ela sabia onde ele estava. Ela disse que sim, mas que não ia me dizer onde desligou. Me senti profundamente magoada com isso, pois era muito próxima dos meus sogros. Na quarta-feira daquela semana, comecei a receber ligações de Steve. Ignorei todas as chamadas e as encaminhei para a caixa postal. Mais tarde, quando ouvi suas mensagens, ele estava me pedindo para ligar para ele o mais rápido possível. Finalmente, em sua última mensagem, ele disse que William, de alguma forma, entrou em contato com a noiva dele e contou a ela tudo sobre nós dois. Ao ouvir isso, liguei para Steve e ele estava furioso. Ele disse, prometemos um ao outro não contar para ninguém. Eu disse que sabia e que deveria tê-lo avisado antes de falar com meu marido, mas não achei que ele reagiria daquela maneira. Steve então me disse que contou à noiva dele que meu marido estava mentindo e que nada aconteceu. Ele disse que ela ia me ligar e que eu precisava dizer a ela a mesma coisa. Eu disse a ele que não podia fazer isso, e ele começou a implorar. Novamente, disse que não mentiria. Quando ele ouviu isso, começou a me xingar, me chamando de coisas terríveis, e não parava. Então, desliguei e bloqueei o número dele. Alguns minutos depois, recebi uma ligação da noiva dele, e contei tudo a ela. Ela ficou em silêncio enquanto eu explicava o que aconteceu, e quando terminei a história, ela simplesmente desligou. No entanto, o pesadelo não terminou aí. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, fui chamada ao escritório da diretora. Ela é uma amiga minha, então não pensei em nada demais. Mas quando cheguei lá, ela tinha um gerente de recursos humanos com ela, junto com o diretor de segurança. Eu sabia que algo estava acontecendo e que eu provavelmente estava em apuros. Ela pediu para eu sentar de uma maneira formal e disse que tinham algumas perguntas para mim. Disseram que foram contatados por alguém que disse que estive e eu tínhamos tido um caso durante o expediente, usando recursos da empresa. Meu estômago afundou, e comecei a chorar. Então, contei a eles o que tínhamos feito, mas expliquei que nada aconteceu durante o expediente. A diretora explicou que quando nossos funcionários assalariados viajam a trabalho, toda viagem é considerada tempo de trabalho. Ela continuou explicando que o quarto de hotel é considerado um recurso da empresa, pois foi pago pela empresa. Eles então me perguntaram sobre a segunda noite em que estive e eu estivemos juntos. Perguntaram se eu jantei com o Steve naquela noite, e admiti com pesar que sim. Então, perguntaram se eu bebi vinho. Eu disse que sim. Perguntaram quanto, e eu disse, dois copos. Perguntaram se eu comprei o vinho, e eu disse, não, Steve comprou. A diretora me disse que isso viola a política da empresa, pois os funcionários não têm permissão para usar o cartão de outro funcionário para alimentação ou bebidas. No final, recebi uma advertência escrita final pelas infrações, e Steve foi demitido. Antes que você diga que recebi tratamento preferencial por ser mulher, eu asseguro que não. Steve teria recebido mesmo se isso fosse tudo o que ele fez. Mas infelizmente para ele, ele fez mais. Steve foi demitido porque estendeu sua estadia por um dia adicional sem justificativa comercial e lançou todas as despesas, incluindo a taxa de alteração de voo, o hotel e todas as refeições, que incluíam as duas garrafas de vinho. Ele estendeu a estadia apenas para passar a noite comigo no dia seguinte. Me sinto horrível pelo que aconteceu com Steve. Ele era um ótimo funcionário com um futuro promissor, mas agora está desempregado, e a noiva o deixou, tudo por minha causa. Quanto a mim, qualquer esperança de conseguir uma promoção depois disso é mínima. Na segunda-feira seguinte no trabalho, William entregou os papéis do divórcio na recepção. A recepcionista me ligou dizendo que eu tinha uma entrega na entrada do trabalho. Quando cheguei lá, um homem estava me esperando com uma caixa de flores. Eu esperava que fossem de William, e eram. No entanto, depois de assinar o pacote, o senhor me entregou a caixa de flores e em seguida os papéis do divórcio, proclamando que, senhora, você agora foi oficialmente servida com os papéis do divórcio. Minha vida se despedaçou ali mesmo, e eu desabei chorando novamente. Tive que sair do escritório e tirei o resto da semana de folga. Nos próximos sete meses, eu tentei de tudo para salvar meu casamento, mas William se recusou a falar comigo. Na verdade, ele nunca mais dirigiu uma palavra a mim desde a minha confissão. Nosso divórcio agora é final, mas ainda sou uma bagunça de emoções. Eu amo e sinto falta do homem gentil que ele era antes da minha traição. Mas percebo que esse homem não existe mais. Minhas ações o transformaram em um monstro cruel. Ainda mantenho a esperança de que um dia ele mude de ideia e possamos ser um casal novamente. Mas essa luz está desaparecendo rapidamente. Um amigo meu me disse que William está namorando uma das nossas antigas vizinhas da comunidade de casas geminadas onde morávamos. Eu era amiga casual dessa mulher, e não podia acreditar que ela faria isso comigo. Eu merecia sofrer pelo que fiz, mas nunca esperei que William reagisse da maneira como fez. Eu sabia que havia uma remota possibilidade de que minha confissão terminasse nosso relacionamento, mas pensei que a chance disso acontecer fosse praticamente nula. Quero encerrar isso enviando uma mensagem para o meu marido. Querido, se você algum dia ler isso, quero que saiba que estou realmente arrependida e vou te amar para sempre. Susan Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Mesmo que William a tratasse bem e pudesse ser considerado um cara legal, ela não o respeitou o suficiente para ser leal. Ela escolheu trair, e isso é imperdoável. É absurdo e repugnante que pessoas tenham a aconselhado a não contar ao marido. Ela foi egoísta e irresponsável, além de quebrar os votos que fez. O mínimo que ela poderia fazer seria contar ao marido e aceitar as consequências. Ela não tem o direito de enganar o marido e fingir que nada aconteceu. Felizmente foi isso que ela fez. Espero que ela aprenda com isso, e não repita o que fez em seus futuros relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus